Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês a dica da semana E pra você que é novo no canal e ainda não sabe o que é a dica da semana Toda semana eu trago um jogo que não está disponível na nossa Play Store E é um jogo que me chama a atenção Então toda semana eu vou estar escolhendo um aí Semana passada eu deixei de postar por falta de tempo, me desculpem Mas, tô trazendo agora pra vocês Esse é o Heroes Warsong Ele é um jogo de heróis Eu achei ele bem legal que de começo você já vai poder escolher uma das 4 classes Que é Arqueiro, Priest, Mago e Guerreiro E tem uma boa customização de personagens Vai ter Ride Boys Eu vi que tem um modo lá PVP de 10 vs 10 em tempo real Isso é bem legal Então você tem que montar sua estratégia direitinho E, porra, muito bacana Também tem a girada 360 ali na batalha E bem legal, cara Ele lembrou também o estilo ali de ter umas coisas Lembrando um pouco o Final Fantasy Que eu achei bem interessante E essa é a dica da semana que eu passo aí pra vocês Eu trouxe o trailer porque o trailer tá mais completo Assim que puder eu posso estar trazendo até as primeiras impressões dele Que eu gostei dele, eu achei ele bem interessante Lembrando que o link desse jogo está na descrição do vídeo E, bom galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar aquele gostei pra dar uma força no canal Se não é inscrito no canal, inscreva-se Muito obrigado a todos E valeu! E valeu! E valeu! E valeu!